. . . . Bota a mão do píceps. Cuidado. Força a perna dele pra baixo. Cuidado, cuidado. Triângulo, logo triângulo. Sai daí, postura. Postura, isso. Olha pro alto, olha pro alto. Cuidado com o braço, cuidado com o braço. Bateu. Certinho. Bota as suas pernas assim. Mas certinho, certinho. Boa, Igor. Mata as pernas dele pro chão, Igor. Isso, sempre matando as pernas dele pro chão. Tenta matar a outra também pro chão. Cuidado, cuidado pra ele não te raspar. Matando as pernas dele pro chão, Igor. Isso, força ela pra baixo. Cuidado, cuidado, isso. Deixa ele entrar aí, não. Tira o corpo daí. Boa. Cuidado pra ele não te derrubar. Bum. Boa. Boa raspagem. Vai, você tem que dar aqueles balançados. Tem que balançar, Igor. Vai, 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 vai. Mata um braço dele. Isso, mata um braço, mata um braço. Machucou. Mata um braço agora, joga pra cá, Igor. O jeito que você fez agora, joga pro lado do braço dele que tá preso. Assim mesmo, tem que balançar. Se você ficar parado, vai ficar doendo. Isso, ó. Tá vendo, ó. Vai, vai, vai. 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 Boa, garoto. Vai mais pro meio, ó. Vai mais pro meio, vai mais pro meio. Vai mais pro meio. Se você ficar parado, ele fica pesando, entendeu? Quanto mais você balançar, menos ele vai conseguir fazer. Você deixar ele pensar. Vamos raspar aí, Igor. Vamos passar a guarda e o Igor. Postura aí, Igor. Isso. Olha pro alto. Isso. Dá umas balançadas nele que ele... Isso, ó. Que ele vai abrir, ó. Força. Força pra baixo a perna dele. Força pra baixo. Vai volta de joelho. Você vê que você vai cair, você volta com o joelho no chão. Cuidado, cuidado. Ele vai passar a perna no seu braço. Força pra baixo. Força. Pegou? Pegou. Tá malandão nesses armlock aí, hein. Certinho. Não, mas tem que tomar pra prender, senão não aprende. Tá certo. Tá bom. Tá passando a guarda bem pra caramba. E eu então? Vamos fazer hoje? Falta um minuto. Vai lá. Esforça a perna dele pra baixo. Segura aí, Max. Cuidado, ó. Aí ele vai puxar a sua perna, ó. E a joelha de novo, a joelha de novo. A joelha de novo. A joelha de novo. Mas não cai não, só a joelha. Fica de joelho. Isso, ó. Agora tenta passar de novo. Cuidado com o braço. Cotovelo pra dentro. Cotovelo pra dentro, Igor. Cotovelo pra dentro, Igor. Cotovelo pra dentro, Igor. Cotovelo pra dentro. Não deixa ele subir a sua guarda, não. Ó. Cotovelo pra dentro. Tá ficando com o braço muito... Muito esticado, Igor. Cotovelo pra dentro. Fecha os braços. Cê vê que ele tá fazendo isso aí? Volta de joelho e força o corpo pra frente. Olha lá! Bora, pô. Tá acabando já. Boa! Boa, Igor. Vamo passar, boa. Mete o joelhão pra dentro, Igor. Vamos fazer. Vamo, vamo, Igor. Vamo passar, boa. Boa, garoto. Cuidado, cuidado. Viu? Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Isso aí, ó. Isso aqui tava querendo vomitar. É o japonês, pechice com a perna no chão.